Fala pessoal, beleza? Eu sou o Felipe, do canal Felipe Caçado de Lendas. Peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal. Se você gosta de investigação paranormal, lugares assombrados, esse é o canal certo pra você, beleza? Canal Felipe Caçado de Lendas. Grande abraço, conto com vocês. Se inscrevam! Charity Lee Bennett nunca teve uma vida fácil. Com apenas 6 anos, ela viu seu pai ser bom com vários disparos dentro de casa. Charity testemunhou todo o horror e sua mãe foi acusada e presa pelo crime. Porém, mesmo com todas as provas, ela acabou sendo inocentada. Na adolescência, ela praticava esportes, era uma boa aluna e atleta. Mas começou a apresentar problemas de saúde mental e acabou viciada em substâncias entorpecentes. O relacionamento de Charity e sua mãe, que já não era fácil, se tornou insuportável. Charity sentia não pertencer àquele lugar e sua mãe vivia maltratando de diversas formas. E ao completar 17 anos, Charity foi expulsa de casa por sua mãe que lhe deu 100 dólares e disse que ela poderia usar o dinheiro para tratar o seu vício ou usar tudo em drogas. Charity gastou 50 dólares usando entorpecentes e 50 dólares ela usou para conseguir ajuda em uma casa de recuperação. Com o apoio necessário, Charity permaneceu durante um ano limpa. A moça começou a dar um novo rumo à sua vida. Nesta época, ela começou a estudar ecologia humana em uma universidade. E mesmo com um novo ciclo de amigos e o início de uma vida acadêmica, Charity não estava feliz. Por mais que todos a aconselhassem e dissessem que tudo seria melhor se ela se mantivesse sóbria, Charity sentia que sua vida não fazia o menor sentido sem que ela estivesse dopada. E era difícil lutar contra seus impulsos. Com 18 anos e depois de permanecer limpa e infeliz durante um ano, ela teria apenas 3 meses para encontrar a paz e a felicidade ou colocaria fim a todo aquele sofrimento. Os meses se passaram e pouco antes do prazo se acabar, Charity recebeu uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Ela estava grávida. Tudo se iluminou ao saber da gravidez. Charity estava gerando uma vida. Um ser que dependia e precisava dela. Enfim, um motivo para viver. Foi um amor que ela nunca havia sentido. E em 10 de outubro de 1993, 16 dias antes de Charity completar 20 anos, nasceu um lindo menino forte e saudável que recebeu o nome de Paris. Charity criou seu filho e dizia a todos que nunca amou ninguém como amava o pequeno Paris. Nem tudo melhorou da noite para o dia, mas ser mãe a motivou a levar uma vida melhor. A mamãe Corujia permaneceu limpa, se mudou para o Alabama e iniciou um relacionamento com Jonathan Smith, com quem teve uma menina chamada Ella. Em 2002, quando ela nasceu, Paris estava com cerca de 9 anos. As duas crianças se davam bem. Paris parecia realmente amar muito ela. E ela adorava Paris. Paris era um menino introvertido, quieto e tímido. Já ela era muito levada e extrovertida. Em 2005, Jonathan e Charity se separaram. Charity se mudou para o Texas para cuidar da mãe doente. Estando sozinha, ela precisava administrar tudo. Uma casa com duas crianças, a preocupação com a mãe doente e ainda precisava ter forças para trabalhar. Foi uma fase muito conturbada para todos. E toda aquela pressão foi demais para Charity. Durante seis meses, ela teve uma recaída. Nesse período, Charity se esforçava para cuidar dos filhos, mas estava constantemente alterada. Paris assumiu a responsabilidade e passou a cuidar da irmã. Foi muito doloroso para Paris ver a mãe passando por todo aquele tormento. Toda aquela experiência mexia muito com o menino e perturbava a sua mente. Até que um dia, um incidente na fazenda da mãe de Charity mostrou todo o lado diferente de Paris. As crianças estavam brincando do lado de fora quando aparentemente tiveram uma briga boba que acabou se agravando. Ela chorava porque o irmão havia quebrado um dos seus brinquedos sem querer. E ao ser advertido pela mãe, Paris teve uma reação que assustou a todos. Paris pegou uma faca na cozinha e fugiu. Quando ela o encontrou, ele estava transtornado, chorando e soluçando e gritando ameaças de se machucar e machucar a mãe. Uma atitude completamente desproporcional. E quando conseguiram tirar o objeto das mãos do menino, Charity o abraçou e chorando tentava entender o que havia de errado com seu filho. Paris nunca havia sido violento antes e não aconteceu nada que justificasse tal atitude. Ele permaneceu no hospital psiquiátrico por mais de uma semana, mas nenhum médico descobria o que havia de errado com ele. Mas o que ficou evidente era a revolta que Paris nutria por sua mãe. Ele não aceitava receber a visita e nem falar com Charity, o que fazia com que ela se sentisse imensamente culpada por ter se permitido recair e expor seus filhos àquele trauma. Charity então decidiu tirar o filho do hospital e cuidar da sua família. Ela estava sóbria de novo e aos poucos tudo parecia estar voltando ao normal. Ela voltou a estudar e estava trabalhando meio expediente como garçonete. Por isso passava menos tempo em casa. Dois anos depois, no fim de semana de 4 de fevereiro de 2007, tudo mudou. Charity havia conseguido um trabalho extra que lhe renderia algum dinheiro e ajudaria nas contas daquele mês. Ela deixou seus filhos com a babá. Ela estava especialmente carinhosa, deu muitos abraços e beijos e pediu para que a mãe não fosse trabalhar. Charity se despediu de Paris, dizendo o quanto amava, que sabia que estava difícil, mas que juntos eles iriam superar tudo. Paris permaneceu frio e não esboçou a reação. Pouco depois da meia-noite, a polícia chegou informando que ela havia sido ferida. Assim que a mãe saiu, Paris convenceu a babá de ir para casa antes que a mãe dele voltasse. Já que ele havia cuidado da irmã várias outras vezes, não haveria problema. Mesmo relutante, a babá acabou cedendo. Paris pegou uma faca e foi até o quarto da irmã e pôs fim à sua jovem vida. Ela tinha apenas 4 anos. Após isso, ele desferiu 17 golpes na menina. Golpes lentos e dolorosos. Pois como o próprio Paris disse, ele queria que a irmã sofresse. Após isso, Paris ligou para um amigo e conversou com ele durante cerca de 6 minutos antes de ligar para a polícia. Paris disse à polícia que estava dormindo e que ao acordar, viu que ela tinha se transformado em um demônio em chamas. E o seu ato foi uma tentativa de conter a força maligna que ele acreditava estar ali. Acreditando que a menina ainda estivesse viva, na ligação, Paris recebeu da polícia orientações sobre primeiros socorros. Mas após investigações, foi constatado que ele não tentou ajudar a irmã. Ao receber a notícia sobre o que aconteceu com a filha, Sherrod desmaiou e somente quando ela recobrou a consciência, ela pôde entender todo o horror que havia acontecido. O culpado pelo crime era o seu filho, Paris. Sherrod sentia que havia perdido seus dois filhos. Sua vida tinha acabado de vez. Mas ela se manteve firme, pois ainda havia Paris. E ela não desistiria dele. O amaria independente do que ele tivesse feito. No dia seguinte do crime, Sherrod foi visitar Paris. Ela chorou, abraçou e beijou seu filho e se sentiu aliviada por saber que ele estava bem. Sherrod o abraçava com toda a sua força, chorava e o apertava. Mas foi aí que ela percebeu que ele não estava abraçando de volta. Ao encarar o rosto do seu filho, Sherrod disse que não havia nada. Ele não demonstrava sentimentos. Não haviam emoções em seus olhos, nem expressão em seu rosto. Sherrod se esforçava para acreditar na versão contada por Paris. De que ele havia tido alucinações e por isso cometeu o ato contra a irmã. Ela estava convencida de que o seu filho estava doente. E quis mostrar o seu amor incondicional a ele. Na visita, Paris chegou a questionar a mãe perguntando o que ela iria fazer agora. Já que ela sempre disse que se alguém machucasse seus filhos, ela seria capaz de matar essa pessoa. Paris não disse isso com medo da atitude que sua mãe poderia ter contra ele. Ele estava a desafiando. E foi ali que Sherrod entendeu que havia algo muito errado. Paris estava frio e indiferente. E foi a primeira vez que Sherrod sentiu medo dele. Sherrod então apenas respondeu que iria amá-lo, independente do que ele fizesse. E ao ouvir isso, Paris soltou uma gargalhada e disse que ela era estúpida e não sabia do que ele era capaz. Novas evidências surgiram e foi descoberto através do histórico de pesquisa do computador de Paris que o plano dele incluía também a sua mãe. E isso deixou Sherrod ainda mais devastada. Ela emagreceu 15 quilos e desenvolveu gagueira. Se Paris tivesse 18 anos na época do crime, ele estaria sujeito à pena capital. Em 2007, nove meses após o crime, Paris recebeu uma sentença de 40 anos de prisão. Sherrod perguntou ao filho por que ele não a matou, já que esse era o seu plano inicial. Que se ele tivesse a matou, ela sofreria por alguns minutos. E matou a matou, Sherrod sofreria por toda a sua vida. E apesar de tudo que ela viveu e de ser julgada, ela continua visitando Paris e falando com ele ao telefone. Para Sherrod foram necessários 3 anos até ela conseguir aceitar o diagnóstico. O garoto é um sociopata. Sociopata é um termo usado para designar pessoas com forma extrema de transtorno antissocial. Não se sabe ao certo porque algumas pessoas desenvolvem um transtorno. Mas acredita-se que tanto a genética quanto experiências traumáticas na infância contribuam. Em 2011, Sherrod criou a fundação Ela, com o objetivo de ajudar vítimas de crimes violentos. Aqueles que foram afetados por doenças mentais ou pelo sistema criminal. E em 2013, 6 anos após perder a sua filha, Sherrod teve outro filho. Um menino que ela chamou de Fênix. Porque a Fênix renasce das cinzas de sua própria destruição. Paris ainda está na prisão no Texas e poderá tentar liberdade condicional em 2027. Mas se cumprir a pena até o fim, só será libertado em 2047, aos 53 anos. Charity continua visitando e conversando com o filho. Mas não gosta de pensar em uma possibilidade de libertação dele. Principalmente por causa do medo. Ele não vai mudar. Ele não mudou desde os 13 anos de idade. Ela também se preocupa com a segurança de Fênix. E apesar de continuar visitando Paris, Charity não perdoa o filho. Pois a decisão de cometer o crime foi fria e calculada. Paris escolheu ela, sabendo que assim causaria um dano maior. Sei que em algum lugar dentro de mim, deve existir uma gaveta que eu possa abrir. E toda culpa, remorso e angústia sobre o que eu fiz com ela vai estar lá. Mas quando eu abro a gaveta, não tem nada lá dentro. Eu apenas esqueci. Eu simplesmente não sinto remorso. O que eu fiz com ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que eu fiz com ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que ela vai estar lá dentro de mim, deve existir uma gaveta que ela vai estar lá dentro de mim. Obrigado.